Olá, bom dia, boa tarde! Por aí já são meio-dia, né? Aqui são 11 horas da manhã, onde eu moro, em Orlando. E nós vamos para o nosso segundo dia da nossa novena, em honra à Nossa Senhora do Rosário, com esse título maravilhoso. Nossa Senhora tem vários títulos, né? Porque ela é maravilhosa, ela pode ter vários. E esse é um dos títulos que eu mais gosto, porque é o título mais atual no qual ela tem se apresentado nas últimas aparições. Por quê? Porque o Rosário é, por excelência, a oração escolhida pela Santíssima Trindade para reformar o mundo. O mundo está tão perdido, tão longe do que é o objetivo de Deus para nós, para a nossa vivência, que é necessário que nós retomemos essa consciência através do Santo Rosário, das repetições, né? O que faz com que a gente tenha uma vida plena, uma vida boa, uma saúde, quando nós temos repetições de bons hábitos. E o Rosário é essa repetição que nos dá sobre a verdade da nossa salvação. Então, ele vai reformando a nossa mentalidade para o caminho correto que Deus espera que nós pensemos, que nós tomemos. Então, eu vou colocar aqui, enquanto o pessoal está entrando, digite oração para receber o PDF, se você ainda não tem o PDF da nossa novena. Aí vai automático para você aí na sua caixinha a oração da nossa novena. Quem perdeu o primeiro dia ficou gravado aqui no meu feed. Então, você pode fazer agora o segundo dia, depois você volta lá e faz o primeiro, tá bom? Eu sempre lembro de Santa Madre Teresa de Calcutá, que ela falava novena express. Às vezes ela precisava de algo tão rápido que ela fazia tudo num dia só. Então, a novena, ela existe para que nos crie através de gotas, como eu falei ontem, gotas de misericórdia de Deus que caem no nosso coração. É um pouquinho, né? São gotinhas de incentivo a molhar a nossa terra seca, às vezes, que está aqui no nosso coração. Nós estamos tão longe, tão afastados de Deus, que o nosso coração vai ficando duro. E aí, quando a gente vai e faz uma novena, o nosso coração começa a ser regado com essas gotinhas de misericórdia de Deus para nós. Então, as novenas, elas são muito boas de serem feitas nesse sentido, de aumentar a nossa devoção ao verdadeiro Deus, através de uma devoção que nos leva até Ele. Tá? E uma das devoções maravilhosas é a devoção ao Santo Rosário, que, aliás, não é uma devoção qualquer, ou seja, não é uma devoção opcional. Ela é pedida por Nossa Mãe em todas as aparições. Então, através dessa novena que nós vamos fazer hoje, agora o segundo dia, nós vamos aumentando esse desejo de estarmos unidos à Nossa Senhora através desta oração que se chama Rosário. Luísa, peraí que eu cheguei de paraquedas. A gente vai rezar o Rosário agora? Não. A novena em honra à Nossa Senhora do Rosário não tem Rosário aqui no meio. É apenas uma novena a esse título dela e que vai aumentando esse desejo de nos unirmos em algum momento ao Rosário também. Então, hoje é uma novena, porque em honra de Nossa Senhora do Rosário, uma novena é uma coisa pequenininha, mas muito eficaz para o nosso coração. Compreendido? Então, vamos lá. Bom, ontem eu falei um pouquinho como surgiu esse título de Nossa Senhora do Rosário no dia 7 de outubro, através da Batalha de Lepanto. Quem perdeu vai assistir lá. E hoje eu quero lembrar vocês sobre uma aparição que se chama Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora é uma só com muitos títulos. e ela aparece lá em Paris, assim, pedindo para se cunhar esta medalha. Está vendo? Todo mundo ama. Ai, Luiz, onde é que você comprou essa medalha? Lá no próprio Santuário de Paris, onde Nossa Senhora aparece. Nossa Senhora aparece lá em 1830. E ela, mais uma vez, vem nos recordar o que Jesus já nos ensina em Mateus 7, 7. Que nós precisamos pedir para receber. Que aqueles que pedem mais, recebem mais. Ela fala isso lá. Que precisamos pedir para receber. E só consegue pedir com fé quem tem intimidade. O que é que tem intimidade? Sabe que aquilo ali é real. Que aquela relação ali está acontecendo, está crescendo. Então, nós, para realmente vivermos Mateus 7, 7, que Jesus fala, pedir, receberês, buscar, e asterês, nós temos que viver rezando. Estar sempre nessa busca, nessa constante vida de oração. E uma das formas que Nossa Senhora diz que vai aumentar a fé das pessoas é usando a medalha milagrosa. Nossa Senhora, ela vem pedindo, sempre numa aparição, para que nos voltemos para o centro da vida da Ave Maria, que é Jesus. Ontem eu falei, se você pensar bem, a Ave Maria cheia de graça, quando a gente fala, o meio dessa oração é a palavra Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, Nossa Senhora, ela sempre vem para nos mostrar o centro da nossa vida. Deve ser o Filho dela, Jesus. E ao mesmo tempo, Jesus coloca a sua mãe, nesses tempos difíceis mais ainda, como a nossa medianeira de todas as graças. Ai, Luísa, mas como assim? Sim, na Bíblia está dizendo, eu tenho parente protestante que diz que Jesus é o mediador de todas as... É o único mediador. De fato, Ele é o único mediador entre nós e o Pai. Mas entre nós e Jesus Cristo é Nossa Senhora. Até por conta disso, Ele apresenta na hora da cruz, sua mãe, como nossa mãe. Até porque Jesus só pode ser o nosso mediador entre nós, os homens e Deus, Pai. Por quê? Porque Ele veio através de Maria. Através do ventre de Nossa Senhora se chega em Jesus. Então, para que cheguemos ao mediador entre Deus e os homens, que é o próprio Cristo, precisamos de Nossa Senhora. Sim, porque Deus quer assim. Não fui eu que escolhi, não foi você que escolheu. Sempre foi assim, porque o verbo se encarnou no seio da Virgem Maria. Queira você ou não, é assim. Então, nós vamos precisar, nos tempos atuais, aumentar a nossa devoção à Nossa Senhora. Aliás, também tem uma aparição de Jesus, a irmã Natália, na Hungria, no século XX. Ele vai explicando para ela, é que é tanta coisa para falar para vocês que não dá, mas ele vai explicando para ela que, assim como o mundo, ele veio ao mundo através de sua mãe, ele deseja que o mundo retorne para ele através de sua mãe. E nessa aparição, ele aumenta a devoção dos cinco sábados. Poucas pessoas sabem sobre os sábados em honra ao Imaculado Coração de Maria, mas sabem sobre os cinco, porque foi muito falado na aparição de Fátima. Mas ele, lá na Hungria, aumenta para nove, porque ele iguala a devoção das nove primeiras cestas, que já era mais antiga. E ele iguala, aumentando para 33 promessas. Então, é muita coisa, não dá para falar tudo para vocês. Eu só quero que vocês possam ir aumentando a consciência de que a verdadeira paz e a verdadeira fé passa pelas mãos de Nossa Senhora. E aqui, nessa aparição em Paris, ela diz que aqueles que pedem mais, recebem mais. Precisamos nos voltar para quem pode dar. A quem iremos, Senhor? Sua voz tem palavras de vida eterna. Não temos que ir acartomante. Aliás, é incompatível com o Rosário, uma prática dessa. Não temos que fazer estudos sobre signos e sobre o que vai acontecer. Isso daí é esoterismo. A gente não quer viver assim. A gente quer viver a verdadeira fé e abandono, na graça de Deus, confiando a Ele os nossos sonhos e pedidos. Então, se não, é traição. A gente não quer trair a nossa fé em Cristo. Então, vamos lá, que eu vou colocar o primeiro dia. Lembrando, então, dessa aparição de 1830, que ocorre 40 anos depois, mais ou menos 40 anos depois, depois da Revolução Francesa, que a França estava destroçada, estava acabada. E, Nossa Senhora, vem o quê? Restaurar. Tudo que você precisa restaurar na sua vida, principalmente nos relacionamentos, seja com seu marido, sua esposa, seus filhos, sua sogra, seu vizinho, qualquer pessoa que seja, através das mãos de Maria, se tornam muito mais fácil. Através do Rosário, se torna muito mais fácil. Porque a oração é escolhida pela Santíssima Trindade para reformar o mundo. E o mundo só pode ser reformado se as pessoas verdadeiramente souberem amar. E Nossa Senhora é essa doce, doce mãe que nos ensina a amar verdadeiramente. Quando estamos com o coração petrecido, todo duro, ela vem com a sua docilidade e nos quebra. E vai tirando, então, esse coração de pedra e colocando um coração de carne. E aí, assim, a gente pode realmente absorver todas as práticas de piedade de forma melhor. Tá bom? Então, vamos colocando aqui, já... Quem já recebeu a oração? Todo mundo já recebeu a oração? Vou colocando o segundo dia. E a gente vai fazer o nosso segundo dia em honra à Nossa Senhora do Rosário, que é assim que ela se apresenta na mensagem de Fátima, que eu vou falar um pouquinho mais amanhã também. É tanta coisa pra gente falar. Mas, um pouquinho a cada dia, já tá bom. Não é verdade? Então, vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, agora, vamos nos colocar aqui, reunidos em oração. Onde dois ou mais estiverem reunidos, aí eu estarei no meio de vós, né? Isso é uma promessa de Jesus. Então, estamos aqui diante de Deus, diante de Nossa Senhora, dos santos anjos. Acreditamos firmemente, ainda que não vejamos, assim como um bebê no ventre da barriga, que nós não vemos, mas ali existe, que os anjos estão no meio de nós. Ó Mãe e Clementíssima Virgem do Rosário, Vós, que plantaste na igreja, por meio do vosso privilegiado filho, Domingos, o místico remédio do Santo Rosário, fazei que abracemos todos essa vossa devoção e obtenhamos o seu verdadeiro Espírito, de modo que aquelas místicas rosas sejam em nossos lábios e coração remédio para os pecadores e aumento da graça para os justos. Amém. Agora você coloca, agora, o seu pedido, esse seu desejo, sua preocupação, seu sonho, seja o que for. Pedir, recebereis, buscar, achareis, lembrando de Nossa Senhora em Paris, aqueles que mais pedem, mais recebem, vamos colocando aqui sim. Coloca com fé e entenda que Deus, Deus, Ele quer o seu bem e Ele quer se aproximar do seu coração. Precisamos querer primeiro abri-lo para que Ele venha. Então, nesse momento, Senhor, abra, eu quero abrir o meu coração, vem, Senhor, vem curar o meu coração das dúvidas, da falta de fé, da falta de intimidade convosco, da tibieza que afasta a gente de Deus, a tibieza é a preguiça em rezar, a preguiça em fazer o melhor, vem, Senhor, vem curar as pessoas que aqui estão, ouve, ouve cada pedido, porque Deus é Pai, Jesus nos apresenta, o nosso Deus como Pai. Então, Deus é Pai, ô Pai, vem ouvir as minhas orações e endireitar os meus caminhos. Um pai ouve um filho e endireita seus caminhos. É necessário termos isso dentro de nós, de queremos endireitar as nossas atitudes, os nossos caminhos, por amor a Deus. Em primeiro lugar, é o nosso amor a Deus. Santo é aquele que muito ama a Deus, em primeiro lugar. Então, vou dar esse minuto para você fazer a sua oração no silêncio. Vamos colocar, sim, além do pedido do nosso coração, um pedido junto, sim. pela não legalização do aborto no Brasil e pela reversão do aborto no mundo inteiro. Além dos nossos pedidos, Senhor, colocamos esse em comum. A partir de hoje, vou colocar isso junto com vocês. Pela não legalização dessa atrocidade. Se as crianças nos ventres de suas mães não conseguem falar, que nós falemos por eles. E vamos lá. Para a oração do dia. Maria, nome santo. Dignai-vos, amabilíssima mãe, selar com vosso nome a memória das nossas súplicas. Dai-nos a esperança de que nos atenda benignamente o vosso Filho Jesus, para renunciarmos a todas as vaidades do mundo, amarmos firmemente a virtude e almejarmos continuamente a nossa eterna salvação. Amém. Agora, na oração final, ali está dizendo três Avemarias, três glórias, porque nós sabemos que o Rosário já é formado por três terços. gozoso, doloroso e glorioso. Porém, o Papa João Paulo II nos pediu com delicadeza que abraçássemos com generosidade um outro terço que se chama Luminoso. Ele é opcional, porém, nós vamos aqui lembrar dele, então vamos rezar quatro Avemarias e quatro glórias. Vamos lá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Eu vou agora terminar com a oração Deixa eu tirar só os comentários, um minutinho Ó Santíssima Virgem Mãe de Deus Doce, refúgio e esperança piedosa Piedosa de todos os aflitos Por aquela confiança e autoridade de mãe Com que podeis apresentar nossos rogos Ao que é árbitro e soberano do nosso bem Empenhados a uma e outra em favor nosso Conseguimos a graça de reformar com o Santo Rosário As nossas vidas, estudando em tão doce livro A fiel imitação de vosso Filho Jesus Até que possamos adorá-lo e amá-lo Por todos os séculos dos séculos Amém Agora voltamos para terminar juntos com Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Tão simples e tão fácil É assim a oração de uma novena Simples, fácil para começarmos A gente não começa É que nem Nossa Senhora fala em Medjugorje Quando ela nos pede a oração do jejum a pão e água Ela fala E não comecem às vezes com jejum a pão e água Como eu gostaria Como eu quero que vocês estejam fazendo as quartas e sextas Comecem aos pouquinhos Porque ninguém ganha uma corrida, uma maratona Sem antes ir treinando aos poucos Então as novenas são esse treino Que vão fazendo com que o nosso coração Se amoleça E se aproxime do coração de Deus Através, no caso Do melhor coração Do coração que gerou Deus para nós Que gera Deus em nós Que é Nossa Senhora Que é a novena Nossa Senhora do Rosário Então nos vemos amanhã no terceiro dia Lembrem Nossa Senhora em Paris Aqui em Paris fala Os que mais recebem São aqueles que mais pedem E ela ainda lembra Peçam pelas minhas intenções Porque ela sabe o que é melhor para nós E para toda a humanidade E ela tem ali graças que ela quer distribuir Porque Jesus colocou ela para ser a plena Cheia de graça E distribuí-las para todos nós Porque Deus quando o privilegia Ele tem os seus escolhidos Ele faz isso para que toda a humanidade Se beneficie disso Ele tem os seus escolhidos Se a gente for ver a alma Por exemplo, de Santo Padre Pio Santo Padre Pio já tinha dons Desde pequeno Que eu não tenho Que você não tem Aliás, ele teve dons extraordinários Como o dom de bilocação Por exemplo Estava em dois lugares ao mesmo tempo E eu não tenho esse dom Quase ninguém tem esse dom Mas Deus quando dá dons A seus escolhidos Ele dá para poder trazer benefícios A todo mundo Então Nossa Senhora foi a escolhida Cheia, plena de graça E por isso ela distribui essas graças Para os seus filhos Mas muitas vezes nós não sabemos pedir E uma das condições Que o Altíssimo Deus Todo-Poderoso Colocou Para a distribuição das graças É o nosso pedido Pedir e recebereis Buscar e achareis Que é Mateus 77 Então precisamos pedir Pelas intenções De Nossa Senhora Tá bom? Fiquem com Deus E até amanhã No dia 3 Da nossa novena E lembrando Que dia 9 de outubro Nós vamos falar realmente Sobre A oração do Santo Rosário Eu vou fazer uma live No meu Youtube Bem sobre o Rosário Então assim Vai se inscrever Para você não perder E passar Enfim É uma live para todo mundo Mas você precisa se inscrever Para não perder Então fique com Deus Até mais Tchau, tchau